Salve Gui, salve tropa, estamos aqui de volta, família, rapaz, eu tava jogando com os moleque agora e tá a resenha, meu irmão, em dois anos eu fui eu Entendamento dos moleque, tropa, eita, presepada Nós tamo ali, nós tamo diamante dois, né, velho, aí a Garena agora tá fazendo um jeito agora que ela tá procurando botar na partida as pessoas das mesmas patentes, entende? Ela tá procurando fazer isso, botar as pessoas das mesmas patentes na mesma partida ali Os cinquenta que cai, cai os cinquenta, aí os cinquenta pode ser da mesma patente, todo mundo ali, diamante dois Tá procurando ainda tentar fazer isso, não tá botando não, ainda bota mestre contra a platina, diamante contra a mestre, ainda bota ainda Aí os moleque jogando comigo, tava perto de pegar mestre, aí já pulou, já pra camperar, né, pulou dois, um separado do outro Aí eu peguei dó, aí vim, número dois, número dois já morreu, número um também Aí eu peguei, aí o moleque tá pegado aliado Vá no seu pé, vá no seu malqueque, que vá... Vá morrer você, seu burro Aí o número um foi e caiu, aí Mataram já ligeirinho Aí, acho um... Acho uns trinta e segundinho, o número dois foi e caiu do outro Aí eu tacava, eu dei risada, viu Ah, cá, 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 cá Esse moleque tá pegado a diário Seu bulti, seu que Uma batalha, seu estilo Rapaz, meu irmão É, meu Número 4, já morreu Do mesmo jeito Eu fiz assim, tropa Rapaz, eu dei risada Tá comigo todos Ou é só fôr o número 4 Tá lá Um bulti já na minha partida, tropa Eu falei o que no vídeo passado, tá vendo aí Tá lembrando, tá Porque eu falei no vídeo passado que sempre tá caindo Um bulti comigo na minha Na minha parte Aí passei meu amigo, né Meu squad Sempre tá caindo um bulti, tá vendo aí Paseado, tô com o nariz aqui Nem toquilo Ixi, o celular tá descarregando Não, velho, eu quero se refirando Pelo amor de Deus Aí Agora sim Agora sim, tropa Bate aqui Repare, se ele chegar a cair Repara a mangação que eu vou fazer Repara quando ele cair Eu vou fazer Cá, 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 cá Repare, tropa É uma pegada de área Outro Terceiro É um pouco Agora sim À noite Agora sim É uma parte Agora sim E aí Mais Hoje Agora sim P further De nada Foi Ficda pensei que eu ia pegar um gelão eu ia pegar um gelão rapaziada os capas de toques moio ovo eu inventei trocar a sensibilidade aqui velho do red dot e bagulho ficou doido matéria de capa com de tonson tá saindo mais não é de vez em quando velho vou lá reparo então reparo cá 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 eu falei os caras pegam invocado quando eu faço assim e os caras pegam a e os outros que estão mais eu saio fora de perto de mim e os outros que estão não olha lá o maluco já saindo fora eu tô eu tô o silenciador parece eu vou tirar silenciador não peça não não fraquece a arma tem fraquece a arma silenciador velho põe a distância com os caras tá meio irmão mil metro velho e taca deixa eu ver deixa eu ver se eu pego a grossa aqui no como é que diz na caixa se tiver aqui né tá aqui na caixa é não o o o o o o o está encerrar longe o . 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 Tô falando lá, parado lá, tropa Meu Deus do céu Aí Arromba com todo mundo aí, tropa Pega não, velho, a grosa Tá urso, hum Abre o caixa, abre o caixa, velho Não pega a grosa mais não, tropa No balanço e tudo, não acho mais não A grosa, tá molhado Peguei um gelinho É bom que os caras estão perto Aí nós fica aqui nós dois sozinhos Pra enfrentar quatro, o bagulho fica doido, né Pula Tem o cara salvando aqui, ó Da onde? Então, gente Muito fácil Mas eu acredito que eu mando Eu não sei Mas eu acredito que eu mando Eu não sei Que é capudo, parece Ele já matou Cinco gelos Fui naquelas drops ali, velho Nem se vacilo de novo Deixa eu ver se eu pego a grosa lá Tá bom, tô com medo Não vou lá não, tropa Mas se arredor vai ser do maluco O cara me matou Se não for o dedo, eu morro O dono vai tá aqui, repare E parafala Hoje eu tô só enxergando coisa, tropa Tá enxergando as coisas erradas aí, velho Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Na verdade Esse é Aqui, ó Tá aqui, ó Tá aqui na frente É Tá aqui Tá aqui É O maluco catou meu Eu escorrendo alí O que que eu ia Eu vou dirigir o carro Olha, o maluco já matou o passeio essa multinha é embaçado olha o carro deixa eu ver aqui pega o carro vamos fazer um teste agora me empurra devagarzinho não, falta eu tomei isso rapaziada, eu nunca tinha visto não o ronco do carro monstro assim perto eu tomei um susto eu cheio, o que é isso? o carro monstro bora juntos não, faz nada não tem como, tem que dar sai daqui vai pegar esse carreiro aí? vai esconder aqui demorei, demorei deixa eu aguentar logo esse capacete esse bagulho aqui quem tá lerdo hoje é eu troca quem tá lerdo é eu matei só um ó o cara lá ó o cara lá na croque beleza, mano tem um lá na croque tem um lá na serra um aí na sua frente tem um lá na serra vou apagar o carro aí vou fazer carinho aqui ó rapaz, os caras tão camperando lá vem nós aqui se matando faltou um tiro pra me derrubar o cara do carro ele não para não, filho tá de tuk-tuk e tal mas tem que tomar cuidado com os caras da gola aqui também ó o cara aqui ó o cara aqui derrubou 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 ó o outro vindo ó o outro vindo oi tem ali não onde? qual a casa? qual? mata por mim aquela ali onde tá apontando ali? tem um aqui tem um aqui poxa, esse carro tudo não aberta achei não tinha não nem tanto nem tanto ótimo vou colocar com fita agora vou colocar com fita e pronto tem que seguir ele vai apontar os caras, tropa olha lá os caras lá na ponte os caras na ponte olha os caras lá na ponte olha os caras colocaram gelo vou puxar lá, bora tô com 15 gelo bora já, sai daqui achei um já olha o cara aí toma para aí já, eu matei o cara precisa de kit dá uns 4 pra mim dá uns 4 pra mim dá uns 3 pra mim logo aí iiii, minha bolsa tá cheia vai vou tirar essa 12 pra mim não, você pegou de novo bora tem outro aqui é, ele é a ponte vamos ver o cara tinha ali eita, bom demais olha o cara roxando aqui 150 nele cadê o cara? ponte, tá na, tá na, tá na ponte aqui, olha tem outros caras atirando nele de lá de cima olha o cara vai roxando mim aqui tem cara na casa, mano bora, bora dar buia nessa tropa bora dar buia, mano tem um trio aqui, ó tem um na esquerda aqui na minha esquerda aqui mano, ninguém tem uma granada pra fazer a boa nesses caras que tá aqui não, velho esse cara vai ter que pular dali tem um no esquerda Tem cara nas cidades que aqui entrou, apó. Finalizei. Amarar a lá, minha tropa. Boi-a. E aí, troca. Cumpri um boiado. Cumpri um boiado. Amarar lá, minha tropa. E aí, rapaziada. E aí, tropa. E aí, tropa. Vai pro canal esse, viu? Vai lá no YouTube, lá depois bota o meu condio aí que eu posto esse vídeo lá no canal, viu? Prazer. Tem 25 mil inscritos, segue lá, vô, tropa. Pra não seguir ele lá. Vou postar no instante, viu? Ah, eu vou sair, eu vou sair porque eu vou editar o vídeo e nem pra postar, tá, hein? Beleza. Valeu. Foi. Tá isso aí, tropa. Mais um vídeo aí, né? Daquele naipe, mais um bui aí, daquele jeitão, viu? Que agora tá chegando mensagem, viu? Desse, desse Instagram, viu? Então, próximo vídeo aí, tropa. E salam aleikum, viu? É nóis, família. Valeu, rapaziada. E aí E aí